Pois é, Manuela, e ele ainda usou um caso de grande repercussão, que é o caso do padre Robson, que ainda segue sob investigação, dizendo que por causa de tudo isso que está acontecendo, dessa investigação, ele não conseguia dinheiro para pagar as pessoas. Vou explicar direitinho como é que esse homem de 55 anos agia e como ele foi preso. Ele se passava por padre para aplicar esses golpes. Uma das vítimas que procurou a polícia teve um prejuízo de 15 mil reais. Ele foi preso, o falso padre, pelo crime de estelionato. Ele se apresentava como padre, padre Geraldo ainda por cima. Ia até essa loja, por exemplo, nesse caso desse comerciante, era uma loja de artigos religiosos. E pegava várias coisas ali, dizendo que depois ia pagar, que era padre, que podia confiar nele, que não tinha nenhum problema. E o homem simplesmente entregava. Além disso, ele dizia que tinha uma empresa de viagens, e tem mesmo uma empresa no nome dele, e que ele fazia peregrinação, que precisava de dinheiro para poder fazer essas viagens, enfim. E o comerciante passava dinheiro para ele também, só que ele nunca via esse dinheiro de volta. Ele dizia, inclusive, que precisava quitar algumas dívidas, enfim, no total aí 15 mil de prejuízo. A gente tem uma entrevista com o delegado responsável por este caso. Vamos ouvir. Para isso, quando um empresário conhecido aqui na cidade de Formosa, procurou a polícia civil, e informou que possivelmente teria sido vítima de um crime de estelionato, praticado por uma pessoa que se apresentava como padre Geraldo. A vítima nos informou também que essa pessoa possui um afiado discurso religioso. Durante as investigações, nossos policiais notaram um êxito em identificar essa pessoa e foi localizado na cidade de Anápolis, Goiás. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dessa pessoa, e na data de hoje, dia 9 do 3, o mandamento de prisão foi indevidamente cumprido por policiais votados na segunda delegacia principal de Polícia de Anápolis, onde o mesmo encontro a ser recolhido à disposição do poder policial. Esse comerciante que procurou a polícia é de Formosa. O falso padre foi preso em Anápolis, e a alegação dele, para esclarecer direitinho como é que era, ele dizia, ó, o padre Robson está sendo investigado, e aí eu estou tendo problemas para ter acesso a algum dinheiro para poder te passar, mas em algum momento eu vou ter, viu? Ele está preso, já era condenado, inclusive, por outros tipos de crime, e estava em regime semiaberto, viu, Manoela?